Dense se souber versão sem palavrão. Ele vai bo... Piques industry Naquele pique na colher da fia Traz ela pois Olha a batida do meu coração Balança o ambrim, balança o ambrim Essa aqui nós fiz pra ter Vai vai Ela tronca elas falam 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 Ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2W Que ela vai no chão Não abre fecha De um jeito bom bom Não gosto de Ela porque ela tem um tom de ver Tell me what you want I got his blood You know you nasty Don't go out of my house and talk to taxi I'm picky with my women I'm deciding Coming to your prison I'm sliding Tá safada Chama todas suas amigas que vai ter Vestinha em geral vai tá colaborando Suas amigas que chegam Suas amigas que chegam gostando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Não assumiu Hoje tem bailão Eu vou me envolver com a chico Leve, 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 levinha taca Leve, 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 levinha taca Leve, leve, levinha taca Leve, leve, levinha taca Veja que eu vejo essa linda Joga me olhando só pra me provocar Ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita Com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gamei no jeito Porque ele também não tá Manda ela se soltar, que ela se revela E o Marcos que bota que sobe Vai, vai, trava, para, pregueira do tique Vai pegar assim, vô, vô, vai cair Logo o cabelo, vô, 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 dá, dá que ela É vá pro vá, é vá pro vá Chama, balança o brinco, balança o brinco Só no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber, pe, 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 pega o ritmo Pega o ritmo Para, trava, reta as águas, cabelo, cabelo É, 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 é Calma, respira, relaxa novinha Brota, brota, brota Isso não sai da minha cabeça que vicia Não sai da minha cabeça que vicia É vapo, vapo, na vida Hoje você sai dos gatos É isso, o time tá formado os caçadores Tipo, sou do dono que eu tenho Cara, fez jadar e o bonezinho tá de lado Peguei mal, botão, tá me aqui, passa nada Olha o time, meu time, hoje é tudo, já largo o plantão Vale de favela é o destino, manda localização pra Se quebra de da rua, dá gole a seu hino Sou no flecha do laranjela, mole na cheira Brota, palma da mão no chão Empina a bunda pra vagabunda O ex-12, sal Ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2W que ela vai pro chão Não abre fecha Bom, 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 gosto de Não erra um pouco, ela tem um bom DJ E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL